Bom dia, pessoal! Hoje vou tentar, vou tentar fazer uma cochecha. Já desfiei o frango, né? Que eu vou aproveitar um frango assado que eu tive, nem não vou fazer na colher de pressão. Vou aproveitar e desfiei o restante que sobrou. Ah, esquecendo, antes de começar o vídeo, deixe seu like, compartilhe esse vídeo. Muita gente, esse último vídeo agora, por exemplo, teve 60 e tantas visualizações, teve muito mais visualização do que like, ok? Ok? Compartilhe o vídeo, vai chegar a 100 inscritos até o final do mês. Estamos já com o beirão 50, mais uns... Eu creio que mais até o final do mês vamos beirar o 100, tá bom? Com a ajuda de vocês, é claro, né? E hoje, então, igual eu estava falando, hoje eu vou fazer uma coxinha do meu jeito, igual eu sei fazer, né? Eu vou primeiro tudo, eu vou fazer, vou fritar bem fritinha o frango, vou misturar azeitona, palmito, frango e um pouquinho de extrato, eu não vou fazer caçafrão, um pouquinho só de extrato ou um pedacinho de tomate, um dos dois. Vocês vão ver, o tempero está gostoso. Aí depois eu vou fazer a massa, porque eu gosto de usar a massa quentinha, ela fica mais fácil de modelar e ela não quebra na hora de você fritar, ela não racha, sabe? Então acompanhem aí que vocês vão ver, tá bom? Aqui nós vamos usar um fio de óleo, vamos usar um fio de óleo para poder dar uma fritada. Eu pensei, não vou colocar esse frango todo, mas é muito frango aqui. Olha, você vê, é muito frango, eu não vou fazer essa de coxinha. Eu penso que eu vou colocar, vou colocar só a metade. O restante é só uma galinhada, né? Vou colocar só a metade aqui para fazer... Eu não vou fazer muita coxinha, certo? Então, eu penso que só a metade está bom. E agora eu vou dar uma fritada bem fritada nela. Deixa eu dar uma esquentada aqui, boa, né? Gente, né? Vou colocar um caldo quinoa, só um. Para dar aquele saborzinho, né? Aliás, vou colocar a metade. A outra metade eu vou colocar na massa. Um alho, famoso alho, né? Sem alho não funciona. Um tanto assim tá bom. Aqui é tudo... Tudo de cabeça. Eu faço tudo de cabeça. Não tem regra, não tem quantidade, não tem nada. Vamos colocar um sal, né? Diga de passagem, sal da malaia. Se serve com alguma coisa, eu não sei. Mas eu uso ele. Isso. Dá mais aquela fritadinha. Eu tô achando que eu corto um espinheiro meio grande. Mas, ó... Deixar fritar bem fritadinho. Mais chato que eu acho, é fazer a massa. Porque é mais demorado um pouquinho. E hoje eu não vou usar a água do frango. Porque eu sempre cozinho o frango. E uso a água para fazer a massa, né? Hoje eu não tenho. Porque eu quero aproveitar esse frango aqui. Então eu vou ter que fazer a água com caldo quinoa. E absorver para dar, quando diz, o mesmo sabor, né? Na massa. Porque a massa tem que ter um sabor. Eu preciso ela ter uma massa sem gosto. Vou pegar uma pimenta, né? Vou ali na geladeira pegar uma pimenta. Agora eu vou acrescentar... Já tá separado aqui. Quatro com marie. Com marie do Pará. Eu vou acrescentar... Eu gosto mais da com marie do que da malagueta, né? Pra mim ela é mais saborosa. Eu vou colocar só quatro. Tá bom. Isso. Vou acrescentar a... O palmito de azeitona, né? E vai acabar dando muita massa. Muito bem. Isso. Hum, o cheiro tá ficando bom, viu? O cheiro tá maravilhoso. Comenta aí. Quem gosta de coxinha? Deixa um comentário aí. Você gosta de coxinha? Eu amo coxinha. Coxinha, pastel de... Pastelão de carne. Amo. Isso. Vou baixar o fogo. Porque aqui basicamente... É só isso aqui. Só vou colocar agora um pouco de pimenta do leite. E... Cebolinha. E basicamente tá pronto. Ok? Então... Vamos daqui a pouquinho começar a massa, então. Volto logo lá com a... Ah, mostrando. Volto logo lá com a massa. Tá aqui pra ficar bonito? Então vamos lá, pessoal, com a massa. A massa minha é simples. Tudo... Não tem medida. Não tem nada. Eu vou... Primeiro tudo, eu uso água. Eu coloco uma xícara dessa de água. Não tem medida. Eu faço no olho. Aí eu coloco... O mesmo tanto de leite. Quem não tem tolerância à lactose, pode usar só água. Eu gosto com o leite pra dar um gosto, né? E... Coloco também o tablet de caldo, quinoa. Vou colocar aqui dois. Eu ia falar em colocar meio, mas não é dois. Porque aqui já é a massa. E esse tanto aqui de margarina, ó. Pra dar um sabor, né? E deixar isso aqui ferver. Bem fervido. Pra dissolver todos os ingredientes. Depois eu venho com a farinha de trigo. Aqui tá a farinha de trigo. Lógico, vai dar mais que um copo desse aqui. Porque a quantidade de água ou de líquido aqui é muito grande. E na hora que eu... Que estiver fervendo aqui, eu mostro pra vocês, tá bom? Agora, pessoal, eu vou começar a colocar... Eu vou colocar a farinha de trigo agora. Vamos ver a quantidade que vai aqui, né? Porque tem que ser uma massa bem... Bem fofinha, uma massa bonita. Vou colocando de pouco a pouco. E mexendo pra não virar aquelas... Pra não empelotar, né? Porque se ela empelotar... Aí não fica difícil pra arrumar. Vamos devagar. Já tá mudando a aparência, já. Isso. Vamos engrossar. Daqui a pouquinho, eu tenho que pôr ela aqui na mão mesmo. Olha que tiver... Já tiver quase pronta aqui. Eu mostro pra vocês. Tá bom? Eu tirei a massa agora. Agora eu vou salvar ela bem salvada mesmo. Bastante. Pra ela ficar bem homogênea. Só que ela tá um pouco quente. Eu vou ter que esperar um pouquinho. Ela dá uma esfriadinha pra me dar conta de salvar ela bastante, viu? Você pode perceber que é pouca massa que eu fiz. Porque é só eu e as febi, né? Então, tem uma coisa rápida pra fazer. Eu não quero... Não quero fazer muita massa, não. E outra coisa. Eu não fritei o alho do frango. Estranho porque o frango já vem temperado. Já era um frango assado que eu comprei. Ele já vem temperado. Então, se eu adicionasse muito tempero, acabava exagerando no sabor do frango, tá bom? E daqui a pouquinho vocês vão ver a massa sovada, tá ok? Então, pessoal, igual eu tava falando pra vocês. Aqui, ó. Minha janta tá pronta, ó. Vai dar uma, duas, três, quatro, cinco, sete coxinhas, oito coxinhas. Quatro pra mim e quatro pra Sueli, né? Ó. Ó, cinco pra mim e três pra ela. Vamos ver o que vai resumir no final, né? Se é mais pra mim, se é mais pra ela, tá bom? Isso aqui é a janta. E tem uma coisa. O prazo pra fazer foi rapidinho, viu? Não tem nada demais pra poder, pra poder fazer uma coxinha dessa, não, viu? O ingrediente, tudo sobra. Frango é sobra, tudo é sobra. Então, sai barato. Farinha de briga é barato, pra mim, eu acho barato, né? E não importa muito com o jeito que eu enrolo, não. Porque eu não sou profissional, não. Só não passo fome. E agora, eu vou passar ela na maizena, na água e na maizena e na farinha. Aí, agora mesmo, eu mostro pra vocês, tá bom? A última saindo. Terminado de modelar ela. E... Pessoal, então agora nós vamos pra última. Já empanei as outras, porque o vídeo fica muito longo, né? Eu tô... Eu tô fazendo ela... Água com maizena. Que eu uso. E tô usando farinha de rosca, viu? Pra mim, é o único que eu tinha, eu não tenho farinha aqui em casa. Então, eu tô usando farinha de rosca. Fica bom também. Fica mais crocante. Mas eu gosto mais com farinha, viu? E essa aqui é a última que eu vou fazer. E agora mesmo, eu vou fritar, né? Vou fritar elas, nós vamos descobrir junto como que ficou. Se prestou, não prestou. Agora mesmo, eu vou chamar minha cobaia pra... Ela que vai experimentar primeiro. Né? Se morrer, morra ela primeiro. Chamar minha cobaia agora mesmo. Pra saber como que vai ficar. Eu creio que ficou gostoso, né? Porque as outras que eu fiz, todas, ficou gostoso. Outra coisa, eu tô aprendendo com vocês. Eu tô fazendo as coisas, aprendendo junto. Porque eu faço, mas eu não sou profissional. Eu não sei cozinhar direito. Fácil. Fácil, será como diz. Na tola mesmo. Mas vai aprendendo. Vai aprendendo. Vamos aprendendo junto. Todo mundo. Tá bom? O quê? Mais uma. Só não sei se tá gostoso do jeito que tá cheiroso. Tô tentando a última aqui agora. Se tiver gostoso do tanto que tá cheiroso, já virei quase um profissional, viu? É. Tô começando. Tô começando a desculpar meus doses culinárias. Se ficar gostoso do tanto que tá cheiroso... Agora mesmo é cobaia, velho. Agora que eu terminar de fritar essa daqui, eu vou organizar ali na mesa ali. E vamos usar minha cobaia, né? Primeiro ela, depois eu provo. Hoje, né? Vai que minha invenção não saiu tão boa assim, né? E é isso aí. Aqui está. Vamos provar. Vamos provar. Vamos descobrir agora. Ficou boa, não? Tá bom? Então, como prometida a dívida, né? Aqui está. A cobaia tá aqui do lado. Quem vai experimentar primeiro? Cobaia. Vamos cortar com a faca. Primeiro vamos ver como ficou por dentro uma, né? Ah, olha essa daqui. E se ficou ruim, o desperdício é menor, né? Se ficou boa, as outras dá pra comer, né? Vamos ver. Dá uma olhada pra vocês verem. Parece que não é d'água na boca. Hum, um pedacinho pra você só vim. Ok. Gostoso. Ficou gostoso mesmo. Ficou melhor do que a cara que eu fiz aquela vez. Delícia. Boa, mas boa mesmo. Agora eu vou usar isso aqui, ó. Pimentinha, essa é boa, viu? Gosta, me desculpa. Eu vou ter que cortar essa grande aqui, mas eu vou repartir ela. Porque não vai perder muito tempo fritando. Ok. Vamos cortar essa grande aqui, pessoal. E aí eu vou repartir com ela. Depois eu vou comer tranquilo, né? Nossa, mas a bicha ficou macia, viu? Olha. Ha, ha! Menorzinho ficou por você. Estampa a pimenta aqui pra mim, por favor. E aí, tá provado? Uhum. Essa pimenta aqui é maravilhosa, gente, ó. Se você tiver a dela aí, se você tiver a dela aí, se pega pra você ver. Hum, hum. Hum. Pessoal. Então, até a próxima. Não esquece, não, pessoal. Deixa o like. Compartilhe, porque se você se compartilhar, cada dia vai crescendo mais. E eu tô tentando ver se eu coloco dois vídeos por semana. Pra mim... Você pode perceber que eu tô filmando na noite e hoje a qualidade do vídeo não vai ser tão boa assim. Mas eu vou fazer o máximo pra pôr dois vídeos por semana, que isso tá me divertindo bastante, me distraindo muito, tá bom? E o próximo vídeo eu vou tentar fazer uma torta, tá bom? Então tá, fico. E não esquece, tá? Até a próxima. E não esquece, tá?